Olá pessoal, sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado e dando continuidade aqui ao estudo da resolução da Secretaria de Educação número 4098. Agora, essa resolução vai falar sobre as matrizes curriculares, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho das modalidades de ensino e aqui no capítulo 1 fala da educação de jovens e adultos, UEJA, tá bom? Então bora lá, artigo 31 da resolução. Fala o seguinte, a educação de jovens e adultos, UEJA, modalidade de educação básica ofertada nas escolas estaduais de Minas Gerais, destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria prevista em lei. Muito bem, então definiu aqui o que é a UEJA, né? A educação de jovens e adultos. Capítulo 2. Educação de jovens e adultos, UEJA, nos anos iniciais. Então o artigo 32 fala o seguinte, a educação de jovens e adultos, UEJA, nos anos iniciais, será organizada em quatro períodos semestrais, com carga horária de 400 horas por semestre, distribuídas em 20 semanas letivas. Daí o parágrafo 1º fala o seguinte, a carga horária, diária da educação de jovens e adultos, UEJA, nos anos iniciais, será de quatro módulos aulas de 50 minutos. Parágrafo 2º, o componente curricular de língua portuguesa será ofertado também por meio das atividades complementares, com carga horária de 66 horas e 40 minutos anuais. Parágrafo 3º, a carga horária da atividade complementar de língua portuguesa deverá ser registrada no diário escolar digital, estabelecendo a participação e entrega de portfólio pelos estudantes conforme proposta organizada pela escola. Ok? O artigo 33, as escolas que ofertam a educação de jovens e adultos, EJA, anos iniciais, deverão seguir a matriz curricular conforme consta o anexo 12. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Então, aqui, a área de conhecimento, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas, ensino religioso. E na atividade complementar, língua portuguesa, linguagens, né? Então, temos aqui um total de 20 aulas semanais, ok, pessoal? 20 aulas semanais mais atividade complementar de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos continuando aqui. Capítulo 3. Educação de jovens e adultos nos anos finais, agora. Artigo 34. A educação de jovens e adultos, ou EJA, nos anos finais, será organizada em quatro períodos semestrais, com cargo horário de 400 horas por semestre, distribuídas em 20 semanas letivas. Parágrafo 1º. A carga horária diária da educação de jovens e adultos, EJA, anos finais, será de quatro módulos aulas de 50 minutos. Parágrafo 2º. O componente curricular, projeto de vida, será ofertado com um módulo aula semanal e por meio das atividades complementares, com cargo horário de 66 horas e 40 minutos anuais. Parágrafo 3º. A atividade complementar de projeto de vida tem como princípio a formação integral do estudante por meio do desenvolvimento das dimensões pessoal, social, cidadã e profissional e deverá ser registrada no diário escolar digital, estabelecendo a participação e entrega de portfólio pelos estudantes conforme proposta organizada pela escola. Então, pessoal, aqui, no mesmo disposição dos anos iniciais, no entanto, tem aqui o componente curricular projeto de vida. Esse é o diferencial. Nos anos iniciais era língua portuguesa, aqui é o projeto de vida. Artigo 35º. As escolas que ofertam a educação de jovens e adultos e anos finais deverão seguir a matriz curricular conforme consta o anexo 13. Daí, no anexo 13, a gente tem lá nas linguagens. Língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, matemática, ciência da natureza, ciências, ciências humanas, geografia e história e o ensino religioso. E nos componentes curriculares, temos o projeto de vida como atividade complementar, projeto de vida. Ok? Então, 20 aulas semanais acrescido do projeto de vida. Dando sequência, capítulo 4, educação de jovens e adultos, o eixo do ensino médio. Artigo 36. A educação de jovens e adultos, eixo médio, será organizada em três períodos semestrais, com carga horária total de 400 horas por semestre, distribuídas em 20 semanas letivas. Parágrafo 1º. A carga horária diária de educação de jovens e adultos, eixo, ensino médio, será composta de quatro módulos-aulas de 50 minutos. Parágrafo 2º. Em um dos dias da semana serão ofertados cinco módulos-aulas de 50 minutos, sendo realizada a oferta do componente curricular de educação física em horário alternativo antes do início do turno. Artigo 37. As matrizes curriculares do 1º, 2º e 3º períodos da educação de jovens e adultos para o ensino médio, estão organizadas em duas partes indissociáveis. Mais uma vez, pessoal, a gente já viu nos outros vídeos, estamos repetindo. Inciso 1. Formação geral básica. Um cargo horário semestral de 266 horas e 40 minutos, e compõe a parte comum a todos os períodos e está organizada em quatro áreas do conhecimento, que são linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e os respectivos componentes curriculares. E 2. Itinerário formativo, com cargo horário semestral de 133 horas e 20 minutos, e compõe a parte diversificada em todos os períodos, e está organizado em unidades curriculares e os seus respectivos componentes curriculares. Então, vamos dar uma olhada aqui. Artigo 38. Na educação de jovens e adultos, na educação de ensino médio, o itinerário formativo é composto pelas seguintes unidades curriculares. 1. Projeto de vida, composto por componente curricular, projeto de vida de oferta semestral, em todos os períodos do ensino médio e na atividade complementar, as eletivas, composta por um componente curricular eletiva de oferta semestral, definido pela escola e estudante, a partir do catálogo de eletivas, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação. E 3. Aprofundamento nas áreas de conhecimento, composto por componentes curriculares de oferta semestral, sendo Práticas Comunicativas e Criativas, Humanidades e Ciências Sociais, Núcleo de Inovação Matemática e Saberes, e Investigação da Natureza e Atividades Complementares. Artigo 39. Na educação de jovens e adultos, do Proessino Médio, as atividades complementares é composto pelas seguintes unidades curriculares. Projeto de Vida, com carga horária de 16 horas e 40 minutos, semestral, aprofundamento nas áreas do conhecimento, com carga horária de 33 horas e 20 minutos, semestrais sendo, no primeiro período, ao componente Práticas Comunicativas e Criativas, no segundo, ao componente de Humanidades e Ciências Sociais, e no terceiro período, ao componente de Núcleo de Inovação Matemática e Saberes e Investigação da Natureza. O artigo 40. A atividade complementar na educação de jovens e adultos e de Médio compreendem vivências e experiências que complementam a formação dos componentes curriculares a elas vinculadas, por meio de projetos, trabalhos, pesquisas, visitas técnicas, entre outras aplicadas à realidade local. Parágrafo 1. Os estudantes poderão realizar as atividades complementares em diferentes tempos e espaços extra-escolares. Parágrafo 2. O professor cumprirá, de forma presencial, na escola, a carga horária a ele atribuída para orientação aos estudantes e elaboração das atividades complementares. Parágrafo 3. As atividades complementares deverão ser registradas no diário digital, estabelecendo a participação e entrega do portfólio pelo de estudantes conforme proposta organizada pela escola. Chegamos ao artigo 41. As escolas que ofertam a educação de jovens e adultos por ensino médio deverão seguir a matriz curricular conforme consta o anexo 14. A gente vai ver, tem a formação geral básica, dentro da linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, educação física, arte, língua inglesa, na matemática e suas tecnologias. Temos matemática, ciência da natureza e suas tecnologias, química, biologia e ciências humanas e sociais aplicadas, geografia, história, sociologia e filosofia. Pessoal, dentro dos itinerários formativos, projeto de vida, as eletivas e o aprofundamento quanto às áreas de conhecimento. Então, temos o total aqui de 21 aulas semanais. Ok? Muito bem. Capítulo 5. Educação de jovens e adultos nas unidades prisionais. Para a gente fechar aqui essa questão do eixo. Artigo 42. Para a oferta da educação de jovens e adultos nas escolas localizadas nas unidades prisionais, deverá ser cumprida a matriz exposta no anexo 12 para o ensino fundamental, anos iniciais, e o anexo 13 para o ensino fundamental, como a gente já viu anteriormente. Na educação de jovens e adultos, eja, ensino médio, deverão seguir a matriz curricular conforme consta o anexo 15. A gente vai dar uma olhada aqui, que é basicamente o mesmo conteúdo que a gente viu anteriormente. Então, é a mesma coisa. A formação geral básica e o itinerário formativo, somando 21 aulas, 20 aulas semanais, mais o conteúdo... São 16 aulas da formação geral básica e mais 5 dos itinerários formativos. Ok? Ainda temos o parágrafo único. A carga horária prevista em matriz curricular e eja médio nas unidades prisionais estão organizadas. 1. Projeto de vida com carga horária de 16 horas e 40 minutos em cada semestre. E 2. Aprofundamento nas áreas do conhecimento com carga horária de 33 horas e 20 minutos em cada semestre, vinculada ao componente curricular, práticas comunicativas e criativas nos 3 períodos. Muito bem, pessoal. Então, a gente viu aqui o eja, as matrizes curriculares do eja desde os anos iniciais até o sistema prisional aqui do ensino médio. Ok? Então, a minha colaboração de hoje foi essa e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho das matrizes curriculares da educação especial. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.